Ninguém vai competir conosco se nós continuarmos a evoluir como estamos, como fizemos nesses últimos 40 anos, na ciência, na tecnologia, no conhecimento. E o produtor brasileiro, hoje, já faz isso por ele próprio. Eu fico muito preocupado porque o mundo está discriminando muito a nossa tecnologia tropical para ver se a deles persistem. Não pode existir isso. Nós temos que conviver. Eu não quero impor o pensamento. Eu acho que nós temos que dialogar. Porque você, se me dá uma orientação que eu acho que está certa, eu vou usá-la. Agora, se eu te der outra, você usa a minha também. É assim que nós vamos progredir mais rápido. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão de sábado, hoje, está muito brilhante, porque eu tenho do meu lado aqui o ex-ministro Alisson Paulinelli, o nosso prêmio Nobel, porque ele é prêmio Nobel aqui para nós, todos os brasileiros que militamos no agronegócio. e quer um sábado melhor do que isso, esse Fala Carlão especial de sábado está realmente na prateleira de cima do agro. O doutor Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É uma honra muito grande. Esse programa, ele era um até hoje e, a partir de hoje, é outro. Você, Carlão, é sempre genial. Escuta, nós fizemos, demos uma palhinha lá no nosso programa, lá do evento da Asbran, e nós prometemos continuar desenvolvendo aquele raciocínio dentro do Brasil, que já se transformou nos últimos 40 anos. Nós já assumimos o lugar da, vamos dizer assim, da agricultura temperada. Mas parece que agora, eu gosto muito do que o senhor sempre, aos 80 e poucos anos aí, do alto da sua vivência, você sempre fazendo grandes alertas a nós, produtores rurais. A gente não pode deitar em berço esplêndido nunca. Tem muito serviço para fazer ainda, né? Nós estamos na frente e temos que continuar na frente. Nesse mundo de hoje, quem está andando está parado e tem gente voando. Gostei dessa. Quer dizer que quem está andando está parado. Está parado. Escuta, o que os agricultores brasileiros, qual que é a lição de casa daqui para a frente? Fazer o que eles estão fazendo. Inovações, criando, fazendo novidades, experimentando, produzindo com muito mais eficiência do que os seus concorrentes. Se a natureza nos dá, eu brinco que o Brasil é uma estufa a céu aberto que só tem 8 bilhões, 531 mil quilômetros quadrados. Você já imaginou isso? Ninguém vai competir conosco se nós continuarmos a evoluir como estamos, como fizemos nesses últimos 40 anos, na ciência, na tecnologia, no conhecimento. E o produtor brasileiro, hoje, já faz isso por ele próprio. Esta é a minha grande convicção que daqui por frente a iniciativa privada vai suplantar as deficiências de governo. Eu fui governo e sei que o governo tem limites, que ele não pode fazer tudo. Mas a iniciativa privada, se se organizar, se fizer uma integração de esforços, se não tiver medo de participar de um processo coletivo, ninguém vai segurar o Brasil. Eu espero que nós aproveitemos essa grande chance. Chegou a nossa vez. O sujeito pode deixar de andar de carro, de ter luz, energia, qualquer coisa. Mas de comer ele não fica nem uma semana, senão ele morre. E nós temos a chave do segredo do alimento. É nós quem vamos produzir isso. Olha, e vorte e meia, né? E quando acontece um tumulto desse no mundo, como está acontecendo agora, vorte e meia, a turma fica mais pessimista. E eu sempre... Tem que repensar e colocar as chances que estão nos abrindo. Eu não gosto de guerra e nem quero guerra. Eu tenho medo e horror de guerra. Eu, quando, em 1945, houve aquele acordo mundial de que não haveria mais guerra bélica, achei que estava resolvido. Mas aparecem uns malucos aí, inexplicávelmente, como disse o Papa, aniquilando irmãos. Não vou discutir isso. É problema geopolítico. Eu acho que nós temos que cuidar do Brasil. O Brasil é unido. Aqui a gente fala uma língua só, nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Reza uma profissão única. Somos irmãos, temos uma família. A base do Brasil é a família brasileira. Eu espero que essa seja preservada. Faço força por isso. Portanto, eu tenho absoluta certeza que o Brasil tem recursos naturais. Deus nos privilegiou. Quando fez essa nação, que é muito mais. Nós somos hoje um território. Nós somos hoje uma grande área com recursos naturais que foram colocados aqui por Deus. E, ao outro lado, ele botou uma inteligência na cabeça de cada brasileiro. Use essa inteligência e faça esses recursos naturais se transformar em riquezas palpáveis. Não se iludam. Vamos pensar que o trabalho honesto, que seja mais distribuído, que dê oportunidade a todos, seja a grande meta que nós devemos ter. E preserve a família. Amor de mãe, de pai, que te dá a oportunidade de viver e que você tem. Eu já estou hoje com não só 14 netos, mas já estou indo para dois bisnetos. Você já imaginou que alegria? Nossa Senhora, que uma felicidade. Saber que esses meninos vão receber um mundo melhor do que eu recebi. Mas vão ter a responsabilidade de não ter raiva, desamor, serem capazes de manter na linha do entendimento para que o mundo seja feliz. Essa é a grande missão que nós temos. Graças a Deus, meus filhos, meus netos e meus netos estão pensando nisso. E o senhor deve ser um homem completamente realizado e feliz. Sou, porque tenho bons amigos e minha família, que realmente é meu orgulho. Maravilha. Escuta, vamos falar um pouquinho dessa... Eu ia falar assim da dificuldade, né? Quando nos últimos tempos aí está se falando muito em fertilizante, que o Brasil não tem, que o Brasil importa tudo, que tem uma dependência muito grande, que não sei o quê. Eu queria saber a avaliação de alguém que, como o senhor, eu sei, está buscando e tem grandes iniciativas nessa área e é profundo conhecedor do assunto. Não, nós estamos em uma fase de passagem. A ciência se desenvolveu lá no mundo temperado. E ele evoluiu tanto que usou na química a formação dos elementos químicos que nós precisamos para fazer fertilidade do solo, para defender de pragas, doenças, etc. Sempre na química pura. Eu sou muito realista. Eu acho que nós estamos numa idade, numa fase de passagem. Esta época, ela não vai permanecer eternamente. Está vindo aí uma nova ciência, ou já está aqui, que se chama biologia, biotecnologia. Essa biotecnologia está descobrindo como, na natureza, nós podemos fazer uma química sem violência, sem bombas atômicas, sem produtos intoxicadores, compostos que matam as doenças, mas também prejudicam o homem. A natureza que Deus nos deu foi feita para ser harmônica. A química é uma violência em cima da natureza. Agora, a natureza pode se representar e fazer o que a química faz. Ah, mas são milhões de anos. Depende da sua capacidade de intervir nesse processo. Quem que já imaginou que você pode conjugar uma molécula que era originária de uma rocha, com um protozoário, com um fungo, com uma bactéria que vem das plantas. E que eles podem trabalhar junto com essa rocha para que a liberdade e a liberalização dos elementos que a planta precisa da rocha sejam liberados sem essa química maluca que está aí. Isso vai acontecer. O Brasil já está fazendo isso. Nós já temos aqui demonstrações claras de que nós temos no mundo as mesmas riquezas que eles têm, só em rochas diferentes. O que nós precisamos saber é trabalhar. Tecnicamente, cientificamente, como aquela rocha pode me dar aquilo que eu preciso, sem violentá-la. Com uma química que muitas vezes vai ser problema para o próprio homem. Vamos pensar um pouquinho nisso? É a biotecnologia funcionando a favor da vida. Isso é importante. Eu acho que o Brasil vai entrar nessa fase primeiro que os outros. Eu conversei recentemente, há uns 12 meses atrás, com o pessoal lá da Verde. E eu fiquei entusiasmado com aquele projeto lá e parece que agora deslanchou. Vão produzir 3 milhões de toneladas nesse ano. 3 milhões é quase 20% do consumo brasileiro. Então, quer dizer, essa conversa que a gente escuta falar aí, ah, o Brasil nunca vai ser autossuficiente, é uma conversa completamente fora do esquadro. É, quem não acredita na ciência. Quem não acredita em Deus. Porque a ciência é o fruto da convivência com Deus. Você pode ter certeza disso. Eu adorei essa história porque eu queria até que o senhor trabalhasse um pouquinho mais nesse tema, né? Porque o tema da ciência e Deus, eu acredito muito que a gente é um só com Deus, né? A gente pode tudo. Eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho. O homem tem que saber que ele foi... O animal inteligente foi colocado no mundo. Nós temos defeitos, somos orgulhosos, somos guerreiros, somos trapalhões às vezes, mas temos amor. E quem tem amor acaba com todos os defeitos. Eu amo o Brasil, o Brasil já começa a demonstrar que esse continente de 8 milhões de quilômetros quadrados, onde se fala uma só língua, o pensamento é originário na mãe e no pai. O leite que eu bebi da minha mãe influenciou aqui na minha cabeça. O gênio que eu trouxe do meu pai me dá a substância para acreditar que eu tenho que fazer o mesmo para que os meus descendentes não sejam degradados. Isso é muito importante. O Brasil precisa de acreditar mais no amor, no entendimento, do que na briga, que não leva a lugar nenhum. A guerra destrói. O alimento faz paz. Como diz o nosso querido Roberto Rodrigues no livro, como é que chama? O agronegócio, a agricultura, a agricultura é paz. Paz. Alimento é paz. Ele permanentemente me ensinou isso. Ele é meu professor. Ele é uma fera. E você é um professor de todos nós. Não. Eu aprendo, eu estou aprendendo com você. Falando em aprender, o que o senhor aprendeu sobre se falar tanto que a gente não sabe comunicar direito? Como é que o senhor vê essa história que o agro não se comunica direito? O senhor acha isso mesmo? É, hoje, hoje, nós não soubemos comunicar, não. Você veja o que aconteceu com o Brasil. Há 50 anos atrás, o Brasil está numa situação delicadíssima. Alimento, caríssimo. Nós dependendo aí de um terço, às vezes mais, de alimento que vinha de fora, porque senão nós não comíamos. O trigo, o leite, a carne, o arroz, o feijão, o milho. Cada hora, você ou importava ou exportava. Isso não dava estabilidade. Nós precisávamos produzir. Acreditamos e produzimos. Agora, nós temos que continuar a pensar que existem outros Brasis por aí e que eles também têm que ter oportunidade. Eu fico muito preocupado porque o mundo está discriminando muito a nossa tecnologia tropical para ver se a deles persistem. Não pode existir isso. Nós temos que conviver. Se eles evoluíram em química, em física, a ciência mais avançada, nós estamos evoluindo em biologia, em biotecnologia. E precisamos caminhar na mesma linha para que o homem aproveite mais os recursos, as belezas, a harmonia que ele deu aqui na Terra a todos nós. Eu acredito nisso. Acho que o Brasil precisa de cada dia se definir mais. Nós estamos em uma época complicada, onde há muito choque, desentendimento, a ideologia. Os que perderam estão aí reagindo de forma estúpida, querendo desenvolver a discórdia, a cesania dentro do Brasil, da família brasileira. Isso não pode acontecer, não. Pelo amor de Deus. O brasileiro ama. Ama em primeiro lugar. Enquanto ele tiver amor, não vai ter guerra nem tristeza. É, ministro. O senhor tem razão. Para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso programa, porque o senhor sabe, o senhor pode ficar aqui horas e horas e horas falando. Aprendendo com você. Não, aprendendo. Quem aprende aqui são... Eu aprendo cada vez mais, toda vez que eu converso com o senhor, é um aprendizado novo, um aprendizado diferente. Eu queria saber o seguinte, senhor. Lá na década de 70, quando o senhor já me contou toda a história, todo mundo conhece a história. Como é que faz? Eu acho que os jovens também têm essa pergunta. Aquela ansiedade, quer dizer, o senhor está com um país, como o senhor falou, que era dependente de importação de alimentos, importava praticamente tudo. Como é que é plantar, construir os alicerces de coisas que o senhor sabe que vai demorar um tempo para florescer? Então, nós esperamos, esse tempo passou, não aconteceu da noite para o dia, demorou 50 anos para chegar no que é hoje. Talvez demore, para ficar do jeito que o senhor quer, demore mais 30, mais 50, mais 20, mais 10. Como é que, que conselho que o senhor daria aí para a juventude? Como é que, como é que enfrenta a ansiedade? Aquele momento de falar assim, não, isso vai demorar, não vou fazer. Não, isso não existe, eu vou te dizer, eu vou te confessar um negócio muito importante. Eu estou fazendo quase 86 anos, está chegando. Tenho problemas físicos, mas não quero parar de trabalhar. E eu tenho pedido a Deus, toda noite, que me dê mais uns dias de vida, sabe para quê? Para mim conviver com essa juventude. A cada dia eu quero estar mais próximo dela, sabe por quê? Porque essa juventude, ela é muito mais capaz do que nós. Eu sempre falo isso e eu digo aqui, eu entrevisto muita gente jovem, eu estou entrevistando gente de 22 anos, de 25, de 28. Ô turminha boa de serviço, hein? Deixa eu explicar o que que hoje. Eles aproveitaram muito mais da ciência. A ciência revolucionou o mundo na informação. Essa TI, tecnologia da informação, revolucionou o mundo, rapaz. Eu estou falando para você aqui agora e aparecendo para tanta gente. Quando eu estudava, eu passava um dia inteiro para falar com meu pai no telefone. Mande dinheiro. Não podia falar mais do que isso. Ele ficava bravo. Quando você falava mande dinheiro e desligava, eu falava assim, não, eu não entendo. Minha mãe, minha mãe intervia. Ah, é? É, ela que, não, ele está pedindo, é mãe de dinheiro, não é mãe, não está te impondo, não. Ele está pedindo. E aí ele mandava. Olha aqui, deixa eu te contar uma história. O mundo evoluiu muito. Essa tecnologia da informação foi fabulosa. E essa juventude nasceu dentro dela. Vou te contar uma história e você vai rir. Mas eu uso muito essa tecnologia, mas sou da pedra lascada. É analógico, igual nós. Analógico. Deixa eu te contar que às vezes dá um nó cego no meu computador, no meu celular. Eu chamo minha neta. Ela vai lá com dois toques. Ih, vovô, mas o senhor está atrasado demais. Ela tem razão. Dá dois toques. Eles já nasceram com essa intuição. Eles aproveitaram muito mais aquilo que o homem mais precisa da informação. O que você faz? É um privilégio que nós temos. Fazer os outros ouvirem e pensar. Eu não quero impor o pensamento. Eu acho que nós temos que dialogar, porque você, se me dá uma orientação que eu acho que está certa, eu vou usá-la. Agora, se eu te der outra, você use a minha também. É assim que nós vamos progredir mais rápido. E esses moços aprenderam isso. Eles têm a informação na mão. São muito mais bem informados do que nós. Quem tem a informação, tem a decisão mais rápida. A minha neta chega lá com dois toques, resolve o meu problema. Eu ia passar o dia inteiro. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Essa é a juventude que vai tomar conta desse país. Eu só espero que eles não percam o sentimento do amor. Se perder, nós estamos perdidos. Vamos cultivar isso. Isso é obrigação de nós, mais velhos. Maravilha, gente do céu. Então, eu queria mandar um abraço. Aqui está o Felipe, está o Vinícius aqui. Essa juventude, 20 e poucos anos. Olha que beleza. Eles é que vão mandar. Eles é que vão. E eu quero ter pedido a Deus que dê mais tempo para me conviver com eles. Sabe por quê? Eu carrego, há 62 anos, um bastão engenheiro agrônomo, que eu sempre sonhei. Esse bastão já está até bem gasto, sujo, mas eu estou carregando uma fé, uma fé inabalável. Porque eu tenho certeza que caminhando ao lado dessa juventude, o último passo que Deus me permitir que eu dê no mundo, eu vou passar esse bastão para um jovem muito mais capaz do que ele. Você já imaginou que felicidade. Maravilha. Olha, gente, uma felicidade maior do que eu estou hoje é simplesmente impossível. Porque isso é um privilégio para mim poder estar aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer sucesso pelas próximas gerações. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Carlão, tomei uma aula com você hoje. Você é um craque, viu? É isso aí, gente. Eu queria mandar um abraço, então, para todos vocês que acompanham a gente aqui nas redes sociais. Agradecer muito a presença do Alisson Paulinelli. Mandar um abraço para o meu queridíssimo amigo Ivan Vedequim. Porque sem o Ivan, essa entrevista aqui hoje também não ia dar conta de acontecer, né? É o meu afiliado predileto. É. Então é isso, gente. E mandar um abraço para toda a juventude. Sabe como é que eu chamo ele? Não. Posto Ipiranga. Ah, é? Resolve todos os problemas. Ah, muito bem. Posto Ipiranga. Que maravilha. E mandar um abraço, então, para toda a juventude. Para o Felipe, que está aqui gravando. Para o Vinícius, que está acompanhando. Todos vocês se sintam abraçados. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, é completamente absurdo. Porque só essa entrevista do Alisson, com certeza, vale um milhão de likes. Vale dois milhões de inscrições. Muito obrigado, viu, querido Alisson. Eu que aprendi. Obrigado. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão especial de sábado. A gente vai ficando por aqui. E você já sabe, o domingão, amanhã, sete e meia da manhã. Tem lá aquela prosa boa com o Gustavo Siqueira. Com o Gustavo de Rezende Siqueira. E a gente está, de segunda a sexta, aqui mesmo, no canal do Boi. De 16 horas e 30 minutos. Um forte abraço a todos vocês. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho